Começou a trovejar, relâmpago, e sua moto tá limpa? Ah, velho, você pensa no quê? Primeira coisa que você pensa, no motor da sua moto encardido, certo? Não é isso? Rapaziada, a solução tá aqui, ó. Chega de ficar sofrendo pra desencardir motor de moto, carro, roda de carro por baixo do seu carro aí, piso de carro encardido, chega de se matar, de ficar esfregando, botando força e tá... Chega disso, rapaziada, a solução tá aqui, ó. Roda a vinheta! Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês, rapaziada? Rick Gomes aqui na área. Rapaziada, é o seguinte, já chega estralando no like aí, ó. Hoje mais uma dica top pra vocês aí, certo? Se inscreva no canal aqui, você não é inscrito ainda? Pô, mano, demorou, se inscreva aqui, ó. Toda semana dicas e vídeos bem legais aqui pra vocês, certo? Então já se inscreva, deixa o seu like, comenta aí, compartilha, certo, rapaziada? Rapaziada, é o seguinte, você tem uma moto aí, um carro, ou até mesmo um piso aí da sua casa que tá encardido, tá sujo, e você lava um monte de coisa e não fica do jeito que você quer, certo? Não limpa, certo? Não limpa, né? Rapaziada, hoje eu tenho uma dica top pra vocês, ó. Eu descobri esse produto aqui, ó. É um produto que você compra no mercado mesmo, certo? Não é um lugar especial, perfeito esse produto aqui. Você vai encontrar no supermercado, certo? Ó, nessa marca aqui, vou falar a marca aqui, não é merchan, não é nada, né? Mas, ó, é, fortalece nós aí, viu? Olha aqui, a marca é perfeito, certo? Perfeito é a marca. Então, ele tem desse tamanho aqui e tem aquele tamanho maior, né? Que é tipo aqueles de banheiro e tal, já é aquele grandão, né? Eu peguei um desse pequeno, com um desse pequeno aqui, rapaziada. Eu vou dar um exemplo usando ele na minha moto, né? Pra vocês verem que realmente ele lava e tira, desencarna e tira toda a sujeira tranquila, assim. Sem você se matar, te esfregar, entendeu? Então, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês isso aqui na moto, né? Deixei a minha moto aí bem suja de chuva, barro, poeira, né? Então, ela tá bem suja. Eu vou mostrar pra vocês ali depois. Ela tá bem suja, deixei ela ficar bem suja, bem encardida mesmo. Principalmente no motor, né? Que é a parte mais crítica da moto quando chove, que suja demais. E ali é difícil pra lavar. Todo mundo que tem moto sabe disso, entendeu? Não peguei uma bucha, nada do tipo. Só passei o produto e bati a água. Limpou a moto inteira, só toda a sujeira. E uma dica top, né? Que geralmente todo mundo fica com receio aí dos intercaps da vida. O intercape, ah, ele lava, lava, beleza. Ele tira a sujeira, porém ele enferruja. Todos os parafusos, todo mundo sabe. Quem é um intercape sabe. Ele acaba com os parafusos, principalmente das motos aí, de carro e tudo mais, né? Esse produto não. Ele é forte o quanto o intercape, porém ele não enferruja, né? Os parafusos aí da sua moto, do seu carro, ele não enferruja. Ele lava, limpa e não enferruja, entendeu? Pra lavar uma moto aí, é um motor bem encardido. Vocês vão ver, a moto tá imunda, cara. É bem encardido, se você não quer tocar, né? Pegar um pano, passar e tal, vai usar esse litro inteiro, certo? Mas pra lavar a moto inteira, né? Eu só recomendo ele, rapaziada, pra motor, roda, por baixo da moto ali, certo? Eu não arriscaria passar isso aqui na lata da moto ali, nas carenagens, eu não recomendaria. Até porque, se é um produto que limpa, arranca toda a sujeira encardida do motor, então, não é recomendável aí pra pintura do seu carro, da sua moto. Então, não vamos arriscar, né, pessoal? Então, o que que eu faço? Eu uso isso aqui no motor, roda ali, por baixo, para a lama e tudo mais. E uso aquele convencional aí, de mercado, né? Que é aquele silicone líquido aí, né? Que você lava a lata por cima, fica brilhando e tal. Isso aqui, já, todo mundo já conhece, né? Já é aquela coisa que tá carimbada aí, né? Que você põe no balde ali, é um silicone em cera aí, líquida. E você passa na lata e fica brilhando, já era, certo? Isso aqui, então, é uma parceria aí, ó. Pra desencardir, motor por baixo ali, as rodas por baixo de carro e tudo mais. Hoje eu vou dar um exemplo na moto, né? Só que isso aqui vale pra carro, motor de carro, roda de carro por baixo. Vale pro piso da Dona Maria, que tá encardido. Então, vale também, rapaziada. Tá piso encardido, desencardi, é top demais. Mas hoje eu vou dar um exemplo na minha moto, certo? Então, rapaziada, já tô aqui com a moto, ó. Tá bem suja, deixei ela ficar ao extremo de sujeira mesmo, né? Pra mim mostrar pra vocês aí o produto agindo, né? Pra ver se realmente tira sujeira. Eu tô aqui, rapaziada, na fazenda aqui, ó, né? Olha aí. Onde eu já fiz um vídeo, um vlog de 30 minutos aí, mostrando curiosidades da fazenda. Ficou bem legal. Aí, se você não assistiu, procura no canal aí, assiste, que ficou bem legal, certo? Então, rapaziada, já tô com os produtos aqui. Eu vim pra fazenda, porque aqui a gente tem um comprensor, né? Então fica mais fácil pra mim, comprensor. E já tem uma pressão na água aqui, que é mais forte, certo? Mas você aí, igual eu já falei, pode comprar aquelas bombinhas de passar veneno e tal ali, né? Você passa com aquilo lá, funciona do mesmo jeito. E lava aí, enxaga com a água aí, com a pressão legal aí. E vai fazer o mesmo efeito, certo? Como eu tenho acesso a um comprensor, é pior ainda, né, velho? Então é isso aí. Então bora pro vídeo aí, já vou mostrar pra vocês ali como que prepara e tudo mais. E vambora pro vídeo. Então, rapaziada, eu vou mostrar primeiro pra vocês o estado que tá a moto, certo? Olha aí. Então, rapaziada, já molhei a moto, né? Olha aí. A moto já tá molhada, vocês já viram aí que ela tá bem suja, né? Ao extremo aí, certo? Já preparei os produtos, rapaziada. Já coloquei um tanto assim de água só, rapaziada, ó. Coloquei todo o vidro, né? Igual eu falei pra vocês, se você não quer tocar na moto pra deixar o produto agir realmente, vai ter que usar todo esse vidro aqui, certo? Então, eu coloquei praticamente todo o produto, né? Um pouquinho de água, certo? E aí eu coloquei todo nesse pote aqui. Olha a roda, o brilho que já tá dando. Olha isso. Uau! Ó, dentro do disco ali, ó. Ó o outro lado aqui, ó. Olha isso, sem esfregar, sem fazer nada, ó. Igual eu falei pra vocês, esses parafusos aqui já vem na moto enferrujado, tá, rapaziada? Não é do produto, né? Então, olha isso aí. Só passando o produto e batendo água, sem precisar esfregar, ó. O produto é tão top, rapaziada, que olha aqui a relação. Olha isso, olha aqui a corrente, onde tava cheio de graxa, dá uma olhada. Ó. Até a corrente ele limpa, véi. Olha isso. Ó o amortecedor, detalhe. Então, rapaziada, é o melhor produto aí, pra você lavar sua moto aí, né, calçada. Então agora eu vou passar esse produto, vou colocar um pouco, né, nesse balde aqui. Aí esse daqui eu vou passar com pano mesmo, né, rapidinho ali. E aí eu vou finalizar a moto já e vou mostrar pra vocês o resultado final aí. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.